A Summer Gamer Fest, né? Ela vai acontecer amanhã, dia 9 de junho, às 14 horas. Vai ter várias empresas se apresentando. O criador do evento é o George Kigley, o mesmo cara lá do The Game Awards. Ele pediu para setar as expectativas que o evento vai ser mais focado em jogos que já foram anunciados, né? Vai ter algumas revelações de jogos novos, só que a maior parte do show vai ser focado basicamente em anúncios de jogos que já foram revelados, né? Então, a própria Capcom parece que confirmou que amanhã vai ter, por exemplo, a revelação de um lutador de Street Fighter 6, né? E vai ter o gameplay dele também. Então, a gente vai poder ver durante o evento se os rumores se confirmarem. De uma lista que eu até comentei em um outro vídeo, que um cara teve acesso à lista. Ele dizia que a Capcom falaria do Monster Hunter Sunbreak também, falaria do Street Fighter. E não sei se amanhã eles vão falar também da revelação da DLC, do Resident Evil Village, né? Mas o Robert Serrano, que é um cara já conhecido, ele trouxe uma listinha do que aparentemente pode aparecer no evento, tá? Então, eu vou pegar aqui a listinha dele para comentar com vocês. Ele falou que, ó, o que podemos esperar da Summer Gamer Fest, né? Então, falou do A Plague Tale Requiem, que é o novo A Plague Tale, né? Que já está programado para lançar, se eu não me engano, no inverno de 2022, ou seja... Esse ano ainda, agora eu não sei se é inverno dos Estados Unidos, é lá para o final do ano, provavelmente, né? Outro jogo que ele falou que vai dar as caras é o Alan Wake 2. Provavelmente, a gente vai ver um trailer de história do Alan Wake 2. Ele está programado para ser lançado somente em 2023, ainda tem chão pela frente. O Call of Duty Modern Warfare 2, né? Inclusive, o Call of Duty ganhou um novo gameplay hoje. E foi confirmado, inclusive, que... Basicamente, quem fizer a pré-venda, né? Vai ganhar acesso antecipado. Me parece que 4 ou 5 dias antecipado, quem for comprar, né? No caso, no PS4 e no PS5. Apesar da Microsoft estar comprando a Activision, ainda está rolando... Está rolando... De... Ter exclusividade aí com PlayStation, né? Então... É... Quem comprar PS4 e PS5 vai poder jogar antes. Outro jogo que ele falou que deve aparecer é o The Callisto Protocol, que é aquele Dead Space. Parece muito parecido com Dead Space. Que foi revelado recentemente no State of Play, né? Provavelmente vai ganhar um gameplay estendido. É maior do que o que a gente viu lá no State of Play. Um jogo que está marcado para aparecer também na Summer Gamer Fest é o Crimson Desert. Que é um jogaço. Um jogaço. Eu falei sobre esse jogo recentemente. E que, inclusive, esse jogo está programado para ser lançado no final do ano, tá? É um jogo incrivelmente lindo. E vai ser interessante ver como é que ele está. Os próprios desenvolvedores tinham comentado... Que eles estavam procurando uma data ideal para mostrar esse gameplay. Tudo indica que vai ser amanhã na Summer Gamer Fest, tá? Dizem ainda que vai aparecer o Exo Primal da Capcom. Que é aquele novo jogo multiplayer. Que cai os dinossauros lá dos portais e tal. E é meio misturado a mecânica de Overwatch. Com... Acho que meio que Overwatch com... Não sei se é Destiny, não. Aquele outro jogo de robô voador, velho. Que me fugiu o nome da EA. Né? Aquele Exo Primal deve aparecer um novo trailer dele também na Summer Gamer Fest. Eu acho que ele vai... Esse jogo está programado para o início do ano que vem. Há rumores de que... Amanhã a gente vai ver um novo trailer do God of War Ragnarok. Por que que a Sony escolheu esse evento? Não sei. Exatamente. Mas... Bom, tem rumores fortes de que o God of War Ragnarok pode aparecer amanhã. E de que... Se ele aparecer, né? Inicialmente, os vazamentos diziam que ele poderia ser lançado no dia 30 de setembro de 2002. Só que... Só que... Já tem alguns rumores agora apontando que ele pode ser adiado para o ano que vem. Então... Meio... Está meio obscuro ainda. Mas... Eu acho que como já está um tempo sem mostrar nada do God of War... Me parece um bom evento para ele realmente aparecer, né? Vamos ver na prática amanhã. Diablo 4. Que é um jogo que está aí sendo desenvolvido também, né? Pela Activision Blizzard. Acabaram de lançar... O Diablo Immortal para... Celular. Mas está todo mundo curioso com o Diablo 4. Aparentemente, ele vai dar as caras amanhã com um trailer novo. E ele está programado, aparentemente, para o início de 2023. Primeiro cadrante de 2023. Fortnite vai mostrar uma nova expansão. Vai mostrar algumas skins novas também. Basicamente, segundo o que o... Robert Serrano falou, né? Genshin Impact vai ganhar a versão 2.8. Vai ganhar um trailer durante o evento. Para a galera que é viciada em Genshin Impact. É uma... Uma boa, né? Esse jogo está fazendo muito sucesso. Tem uma galera que nunca parou de jogá-lo, né? Então, ficando ligados... Gotham Knights vai aparecer também, segundo o rumor. Ele vai aparecer com um novo gameplay, tá? E um novo modo de jogo. Agora... Eu não lembro a data de lançamento desse jogo. Não lembro se ele lança esse ano ainda. Eu fiz um react dele recentemente, mas não lembro. Mas ele está aparecendo lá faz bastante sentido também. Porque do que eu me recordo, esse jogo não está longe de ser lançado, não. Parece que teremos um anúncio de uma... De um prequel do Mafia, né? Da 2K também. Então... Como sugere o próprio... Geoff Keighley, né? Não vai ter anúncios... Muitos anúncios de jogos novos, né? No caso, um prequel do Mafia. Até onde eu sei. Não foi anunciado ainda, né? Seria o trailer de anúncio. Seria aparecer amanhã. Outra coisa que me chamou muita atenção. Dizem que pode rolar amanhã. O GoldenEye HD. Quem jogou GoldenEye? Aquele jogo do 0.7, de 64. Por muito tempo foi um dos melhores jogos de tiro, né? Tanto solo como multiplayer. Ele era bom dos dois jeitos, né? Por muitos anos ele foi... Pelo menos pra mim um dos melhores jogos. Já feitos nesse estilo. E... Dizem... Que pode aparecer amanhã a versão HD dele. Nesse evento. Vamos ver. Na prática. Eu lembro que teve um GoldenEye HD. Se eu não me engano foi feito... Pelo Activision pra Nintendo Wii. Né? Mas ele... Perdeu um pouco a essência dele. Não tava igual... Não tava igual a época... Que a gente... Jogou. No Nintendo 64, né? Mas vamos ver. Eu não sei se é só um... Um port dessa versão do Wii pra cá. E agora pros novos consoles. Ou se eles realmente refizeram. Vamos ver se isso aí vai se cumprir, né? O tal do Layers of Fear. Eu já joguei esse jogo. Já zerei ele. Inclusive é um indie de... Terror, né? Jogo bem feitinho, cara. Eu zerei ele já deve ter uns... Três anos ou mais aí. Um jogo bacana. Deve ser uma sequência aí... Desse jogo. Ele tá previsto pra 2022, 2023. Vai aparecer um tal de Midnight Suns. Não faço ideia. Parece que vai ser um trailer com a data de lançamento. Previsto pra outubro de 2022. Mas... Não faço ideia de que jogo é esse. Midnight Suns. Aparentemente vai ter um trailer de anúncio também de Need for Speed. Né? Esse ano a EA, inclusive, não teve evento próprio, né? Deles. Então, deve pintar aí, provavelmente, esse trailer do Need for Speed. E com a data provável para novembro de 2022. Faz um tempo que a gente não vê Need for Speed. E também faz um tempo que não aparece um Need for Speed bom também, né? Vamos ver o que vai ter de novo aí. Se isso rolar mesmo. É... Dizem que pode ter um gameplay de One Piece também. One Piece Odyssey. Que seria um trailer já dando a data de lançamento. O jogo estaria previsto pra ser lançado em... No final de 2022. Basicamente. E... Tem um novo... Tem um jogo também chamado Night Gale. Esse Night Gale... Ele... Não faço ideia de ser jogo novo. Vai ser um trailer com data também. Mostrando pro segundo quadrante de 2023. E... Um jogo inusitado. Que pode aparecer. Segundo... O Robert Serrano. É que Persona 5 pode ganhar uma versão pra PC. No evento de amanhã. Tá? Persona 5 é um jogo que a galera do PC pede, ó. Há um tempão. Ele é exclusivo do... Do Playstation, né? Você pode jogar no PS4 e... No PS5. Outro jogo cotado pra aparecer na Summer Gamer Fest. É o Pragmata. Quem se lembra do Pragmata? É um jogo exclusivo de Playstation. Feito pela Capcom. É um jogo sci-fi. Franquia nova. Tá sendo desenvolvido pelo time... Time novato da Capcom, né? Sou a galera mais jovem. Que tá trabalhando no Pragmata. O jogo foi adiado. Recentemente ele ganhou um teaserzinho bem pequeno, né? Pedindo desculpas pelo adiamento dele. Que foi pra 2023. E provavelmente... Provavelmente... Se rolar mesmo o gameplay dele na Summer Gamer Fest. Já vai ser um... Um trailer com a data de lançamento, tá? Outra coisa que... Dizem que pode aparecer amanhã. É um anúncio de Returnal pra PC. Seria um anúncio... Já cotado pra setembro de 2022, né? O Returnal, que foi um jogo extremamente nichado, né? Ele é exclusivo de Playstation 5. Feito pela Rosemark. A Sony comprou o estúdio da Rosemark. Mas, assim... Eu vejo que o jogo, ele... Ele ficou muito nichado, né? É um jogo muito bem feito. Só que a proposta dele de roguelike e tal... Nível de dificuldade. Deixou ele muito nichado junto com a base do PS5. Que ainda não é uma base muito grande, né? Então, acaba que... Ele vendeu menos do que ele mereceria. Então, eu não duvido mesmo... Da Sony estar lançando o Returnal bem antes, né? Porque normalmente eles estão dando um ano, um ano e meio de prazo. Pra poderem lançar no PC, né? Mas, se confirmar... Pra mim, faz sentido. Esse jogo que é um... Assim como o Demon's Souls, eles vão segurar, né? Mas é um jogo que... Talvez tenha vendido pouco também. Se fosse no PC, venderia muito, né? Mas... Se lançar tudo pra PC, se abrir a porteira demais... Aí, também... Prejudica as vendas do console. Returnal, que é um jogo extremamente nichado... Se lançar no PC, eu acho que... Não é uma má jogada, não. Resident Evil Village tá cotado que aparece amanhã a expansão da história. O lançamento ainda pra 2022, da expansão, a DLC. Tá? Deve aparecer já o trailer no Summer Gamer Fest. E também o Reverse, né? Que é aquele multiplayer do Resident Evil lá que ninguém quer. Mas a Capcom continua insistindo naquilo. Aí, tem aqui ainda que pode aparecer Silent Hill 2 Remake. O trailer de anúncio com data de lançamento para a segunda metade de 2023. Será? Pessoal, já faz, ó... Recentemente teve um rumor... É... Bem... Bem real do Silent Hill, né? O Dusk Golem que postou no Twitter... Com algumas imagens que comprovavam que o projeto tava em desenvolvimento. E ele teve... Inclusive, a postagem dele foi removida, né? Por direitos autorais no Twitter. O que deu ainda mais força pro rumor. Então... Pode ser real. Pode vir mesmo aparecer o Silent Hill. Dizem que vai aparecer também Sonic Frontiers, né? Sonic Frontiers que ganhou um gameplay recente de 8 minutos. Se eu não me engano, na IGN. E... Deve aparecer amanhã. Novamente. Com mais um trailer cotado para as férias de 2022, né? No final do ano. Um tal de Soul Hackers vai aparecer também. Um trailer de gameplay cotado pra agosto de 2022. Não faço ideia. Não conheço esse Soul Hackers. E... Pode... Deve aparecer também o trailer com a data de lançamento do The Lord... Lord of Rings, né? Senhor dos Anéis. Mas o Gollum. Aquele jogo do Gollum lá que pra mim tá bem estranhinho, né? Aquele jogo do Gollum lá. Tá bem esquisito. Sei lá. Pra um jogo da franquia Senhor dos Anéis... Não sei. Eu vou aguardar mais. Aguardar review, mas... Me parece um jogo bem simples, né? Simples até demais. O que mais? The Dark Pictures Anthology The Devil in Me. Eu não sei que jogo é esse. Parece que eu já ouvi falar desse jogo. Eu vi alguém falando desse jogo, mas não lembro que jogo se trata. Pode dar as caras amanhã também. Talvez Dead Space Remake. Isso fica mais num campo aí de especulação. Tem espaço pra aparecer DLC de Alderic também. Alguma coisa de Fórmula 1. Mais ou menos por aí, tá, pessoal? Então... Bom, essa lista aqui é muito boa, né? O... No caso, o George Kigley. Ele falou pra acertar as expectativas e tal. Que é mais focado em jogos já anunciados. Mas se isso aqui aparecer... São jogos muito bons, né? São jogos muito bons que podem aparecer aí no evento. E que... Eu tenho muita curiosidade. Inclusive, esse Crimson Desert, eu quero muito ver. Né? Se aparecer o God of War Ragnarok, seria uma bomba também. Né? O Calyx do Protocol, enfim. Sei não, hein? Essa lista tá muito boa pra ser verdade. Mas... Tá chegando aí o evento. Até logo mais amanhã. A gente vai fazer cobertura ao vivo na Twitch Labs TV. Então... É... Vamos ver o que que vai se cumprir dessa lista toda aí. E aí... E aí...